Alô, senhoras e senhores, havendo número regimental, declaro aberta a quarta reunião da Comissão Externa Câmara dos Deputados, destinada, acompanhada por ação dos fatos relacionados à tragédia que vitimou Severas de Joves, incêndio do município de Santa Maria, e oferecer sugestões de aperfeiçoamento da legislação sobre o tema. Agora, encontro-se sobre as bancadas, cópia da ata da quarta reunião, consulto para o sérgio de estado da leitura. Deputado Dan Leite, solicita a dispensa da leitura da ata, está dispensar a leitura da ata em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, os deputados que aprovam apareçam como se encontra aprovado. Nós vamos iniciar a reunião já com a nossa mesa de debate. Na medida que nós tivermos quórum, vamos deliberar sobre os requerimentos que encontram-se sobre a mesa. Quero registrar que encontra-se entre nós a senhora Marília Goulart, coordenadora-geral da articulação intersetorial das relações federativas e mobilização social do Ministério da Cultura, que representa o Ministério da Cultura nesse momento. Agradeço a presença. A Marília está presente, não deseja compor a mesa, está aqui para buscar subsídios e no momento oportuno estará à disposição para trazer a manifestação do Ministério. Eu agradeço antecipadamente a sua presença e que transmita à nossa ministra o nosso agradecimento. Encontra-se também o senhor Flávio Steiner, que aqui representa o senhor Henrique Pires. Está aqui o Henrique Pires, que está aqui para acompanhar a audiência em nome do grupo RBS, representando o senhor Otávio Steiner, que não pôde comparecer. Muito obrigado, Henrique. Eu agradeço muito aqui a presença dos nossos convidados. Nós temos aqui, as pessoas que vão compor a mesa, são cinco pessoas que trarão aqui as suas contribuições. Convido para compor a mesa o senhor Paulo Dalle, arquiteto, engenheiro, especialista em segurança de Multidões, por gentileza, para compor a mesa dos trabalhos. Convido também a deputada Manoela para vir aqui para sentar junto com os colegas parlamentares, porque a presença dela com certeza vai ablimentar muito a nossa comissão. uma forte representação do Estado do Rio Grande do Sul hoje, em torno de 100% dos deputados presentes nesse momento. de convidar o senhor Plínio Frois, representante do CIN de Rio, o senhor Leonardo Feijó e a senhora Vanessa Gonçalves, também representantes do CIN de Rio. Encontram-se presentes, por gentileza, podem compor a mesa aqui conosco. Nós vamos oferecer então a possibilidade de manifestação inicial para os nossos convidados, com um tempo em torno de 15 minutos, e nossos amigos aqui do CIN de Rio têm um tempo de 30 minutos que vão compartilhar entre eles. Vocês têm 15 minutos cada um para poder fazer uma apresentação inicial. Então, já passo a palavra para o Paulo Dali, dizendo que para nós é muito importante, Paulo, essa oportunidade de olhar, um olhar do lado do empreendedor, do produtor, para que nós possamos ter uma composição mais completa possível dos diferentes olhares a respeito desse tema. Presidente, não é possível a gente votar os requerimentos em bloco antecipadamente? Não temos quórum ainda para a deliberação. Não tem? Estamos aguardando. Então, logo que tenhamos quórum, nós vamos fazer esta deliberação sobre os requerimentos. Combinos, colegas parlamentares, que tivemos uma bela reunião na semana passada, uma reunião administrativa de trabalho dos nossos consultores, onde conseguimos avançar em várias questões relativas à minuta do projeto que queremos apresentar. E, hoje, quando a deliberação dos requerimentos, vamos também definir algumas questões relativas ao cronograma das próximas atividades da comissão. Por gentileza, senhor Paulo Dali, a palavra está à sua disposição. Boa tarde a todos. Agradeço a esta comissão a oportunidade de reflexão sobre a eminente necessidade de revisão do nível de segurança, qualidade dos serviços e conforto que oferecemos ao público, enquanto engenheiros, promotores, produtores, artistas e autoridades. Entendo que podemos contribuir em muito para a evolução da prevenção de acidentes se atuarmos de forma proativa em direção ao futuro mais seguro, tanto para a indústria do entretenimento, como para o conforto e a segurança do público em geral. Há anos atrás, a atividade do show business brasileiro era incipiente, com raros shows e apresentações internacionais de grande porte ao ano. Hoje, os nossos artistas brasileiros são os que movimentam as agendas das casas de espetáculos, festas e festivais ao redor do país. Nos dias de hoje, os eventos internacionais ocorrem com maior frequência. As grandes estrelas querem se apresentar no Brasil, consolidando a nossa indústria de entretenimento e empregando milhares de pessoas direta e indiretamente. A expectativa é ainda maior, tendo em vista a realização de mega eventos internacionais, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre fazem hoje parte da rota internacional das grandes turnês mundiais. Belo Horizonte, Curitiba e Brasília também participam ativamente desse acentuado fortalecimento de uma indústria de entretenimento cada vez mais pujante. Recife, Salvador e Rio de Janeiro promovem festas a céu aberto que aglomeram centenas de milhares de pessoas no período do Carnaval. As festas juninas brasileiras atingem um número expressivo e cada vez maior de participantes a cada ano que passa. As classes sociais que até então não tinham condições de desfrutar das atrações do entretenimento, hoje lotam as baladas e clubes e casas noturnas por todo o país. Nos dias de hoje, ficamos sabendo dos fatos ocorridos em tempo real. Com imagens e vídeos feitas por centenas de câmeras e celulares. A repercussão dos fatos se propaga de forma imediata, através das comunidades sociais. O nível de detalhes, depoimentos e registros alcançados em acidentes dos dias de hoje, tornam públicas as informações que até então só estavam evidentes para as equipes de resgate e peritos que avaliavam as ocorrências. A imprensa se aproveita dessas informações para destacar e dar maior espaço na cobertura dos acidentes, que passaram a ser mais longas e mais detalhadas. Em países como a Inglaterra e Estados Unidos, a legislação desenvolveu após a ocorrência de graves acidentes que tiveram repercussão muito intensa na sociedade local. Em 28 de agosto de 1988, dois jovens perderam a vida em um colapso da multidão devido a forte pressão do movimento gerado pela massa humana durante um festival em Donington Park, na Inglaterra. No ano seguinte, 94 pessoas foram asfixiadas e 174 feridas no estado de Hillsborough, em Sheffield, na Inglaterra. Após essas tragédias, os órgãos públicos e autoridades locais mobilizaram-se junto às associações dos promotores de eventos, produtores e voluntários para o desenvolvimento de regulamentações que pudesse proporcionar mais segurança e conforto a todos que participam de eventos de entretenimento. Desse esforço de união, a indústria do entretenimento se beneficiou com o surgimento do guia, que é conhecido como The Event Safety Guide, publicado pela HSE, The Health and Safety Executive, Autoridade Britânica de Segurança e Saúde. Esse guia até hoje orienta os profissionais da área com boas práticas na gestão de segurança em eventos. Muitos grandes nomes do show business internacional passaram por acidentes graves durante suas apresentações. Assim, fez-se necessário o estabelecimento de normas específicas de segurança e prevenção de acidentes envolvendo o público e os trabalhadores. Esses artistas, em alguns festivais, passaram a adotar uma postura mais rígida com relação às mínimas condições de segurança necessárias para que os shows pudessem ser realizados. O festival de Roskilde, na Dinamarca, sofreu um acidente fatal no início da década passada, durante a apresentação da banda Pearl Jam, e hoje é considerado uma referência em segurança nos festivais na Europa. Em 1979, na cidade de Cincinnati, Ohio, 11 jovens morreram por asfixia durante a entrada em um show de rock da banda The Who. Esse acidente resultou na força-tarefa que elevou o nível de segurança em locais de entretenimento nos Estados Unidos. O incêndio na casa noturna The Station, em Rhode Island, no ano de 2003, ocorreu a menos de uma semana após outra tragédia em Chicago, na noite de 17 de fevereiro, quando um tumulto causado pelo uso de gaspimenta matou 21 pessoas e feriu 57 outras no E2 Nightclub. O incêndio de Rhode Island foi muito estudado, durante anos, devido ao seu registro em vídeo, que só foi possível pela presença de um jornalista que fazia uma reportagem no local para ilustrar uma matéria que tratava sobre o tema de acidentes em casas noturnas, como ocorrido dias antes em Chicago. Seus registros nos permitem, até hoje, estudar as falhas de segurança de locais de entretenimento, mas, mesmo assim, esse alerta não foi capaz de mudar o destino dos jovens brasileiros naquela fatídica noite em Santa Maria. A sociedade brasileira não pode aceitar que essa recente tragédia seja tratada como mais um caso de incêndio ou uma questão de vistorias e albaraz. Ao limitarmos nossa visão, perderemos a chance de fazer com que a questão seja tratada com a verdadeira dimensão que merece, assim como fizeram os demais países do mundo. A segurança no setor de entretenimento é diferente das demais, porque lida invariavelmente com eventos de grandes aglomerações humanas, sob o efeito de álcool, sob o movimento e piscar das luzes, com o som em níveis acima do normal. Essa atmosfera faz com que a maioria das pessoas fiquem com seus sentidos alterados em ambientes que jamais ali haviam entrado anteriormente. Os riscos a que essas pessoas estão submetidos vão além daqueles presentes em casos de incêndio. Achar que estamos nos preparando para o mais cruel dos riscos não fará com que nossos filhos estejam seguros nas noites em que forem se divertir. A prevenção contra incêndio é fundamental, mas ela não elimina os riscos presentes em ambientes com aglomerações humanas em locais de entretenimento. Através de ferramentas de análise de riscos, é possível afirmar que alguns riscos são extremamente severos, mas felizmente eles são raros, como o que aconteceu em Santa Maria. Outros, porém, apresentam baixa intensidade, mas aparecem com maior frequência, fazendo com que a perda de uma vida se transforme em uma tragédia de igual proporção para a família da vítima e também para o organizador do evento. Infelizmente, na língua portuguesa, a palavra segurança não difere as diversas vertentes que a atividade possui. Frequentemente, a segurança de prevenção é confundida com atividades ou ocupações profissionais voltadas para o controle de delitos, desordem, vandalismo ou manutenção e restauração da ordem pública. Devemos concentrar nossa atenção nos esforços de prevenção. Em inglês, a palavra safety distingue a atuação profissional, diferenciando-a de security. Gestão de multidões não é a mesma coisa que controle de multidões. No Brasil, não há cursos direcionados para especialização em gerenciamento de multidões, que poderiam formar profissionais voltados para a prevenção e gestão de riscos em segurança, especificamente focados em entretenimento. Devemos concentrar nossa atenção nos esforços de prevenção. O conjunto de leis, normas, instruções técnicas e regulamentações que temos não são específicas para o setor de entretenimento. Os profissionais que atuam no planejamento e execução de eventos e demais atividades de entretenimento lidam com várias questões importantes que não são consideradas. Partimos de uma boa base, nos apropriando de conhecimentos obtidos através da experiência adquirida por outros setores mais desenvolvidos em nossa sociedade, como a polícia, o corpo de bombeiros, a defesa civil, a indústria e até mesmo o futebol, que muito se beneficiou a partir do surgimento do Estatuto do Torcedor. Agora é a hora de pensarmos em avanços específicos para o entretenimento. É necessária a realização de análise de risco que considere o público, os artistas e os trabalhadores. Os únicos profissionais que se prestam a fazer uma análise de risco para um evento são aqueles que trabalham para as seguradoras. Essa importante ferramenta de prevenção não é exigida por nenhuma lei ou alvará. A análise de perfil social do público e das atrações que participarão do evento não é feita de forma sistemática. É possível prever ações específicas em relação à segurança quando é feita essa análise. Nenhuma lei, decreto, norma ou alvará faz menção a esse tipo de consideração. Nos dias de hoje, é cada vez mais importante que seja feito por parte dos responsáveis pela segurança de eventos o monitoramento das ações e movimentos que surgem ou são combinados pelas multidões através da internet e suas redes sociais. É necessário a definição do local do evento com cálculo da capacidade de público e apresentação de projeto devidamente assinada por engenheiro ou arquiteto responsável antes do início da venda de ingressos. A venda de ingressos é iniciada sem que nenhuma análise seja feita pelas autoridades competentes. Faltam normas para a regulamentação de equipamentos, como as barreiras de alumínio, que servem de barricadas para contenção de público. Recentemente, durante uma apresentação da banda inglesa Iron Maiden no Rio de Janeiro, com casa cheia, a linha de barricada não suportou a presença exercida pela multidão. Ainda na primeira música do show. Felizmente, o caso não deixou vítimas fatais, mas o show foi interrompido e adiado para outra data, sob a garantia de instalação de equipamento adequado. Nesse caso, vale ressaltar o profissionalismo da banda, que ao perceber a gravidade do problema, reagiu de maneira exemplar. A quem compete a responsabilidade de interromper a apresentação em caso de emergência? Existe alguma instrução ou procedimento a ser adotado em caso de interrupção de um espetáculo, festa ou balada com dezenas de milhares de pessoas? O comportamento do artista pode afetar o comportamento da multidão, fazendo com que os movimentos gerados pela massa humana cheguem a níveis fatais para os que estão na linha de barricada. Várias mortes aconteceram ao redor do mundo causadas por pressão ou colapso da massa humana, em momentos de euforia, incentivados pelo comportamento inadequado dos artistas. É comum ouvirmos falar que as pessoas foram pisoteadas, mas na verdade o que ocorre é a morte por compressão da caixa toráxica. Quando ocorre o colapso da multidão, dificilmente alguém consegue sobrepor a pilha de corpos para causar o chamado pisoteamento. Em Hillsborough, várias pessoas morreram em pé. O cálculo da capacidade de público não reflete a real situação que ocorre durante os eventos. Em casas com vários ambientes ou em locais onde exista divisão de público por setores, a migração de pessoas transforma a situação real em um cenário completamente diferente daquele que foi calculado e aprovado pelas autoridades competentes. Esses cálculos variam de praça em praça, demonstrando a total falta de coesão com o real sentido de sua existência. Baixar a densidade de público a níveis capazes de asfixiar a atividade empresarial como justificativa de combate à ganância só faz realçar o despreparo das autoridades competentes. A definição da área ocupada pelo público, para efeito de cálculo, é discutível e polêmica. Teríamos profissionais capacitados para avaliar quais seriam as áreas de maior concentração de público? Precisamos formar profissionais na área do entretenimento e regulamentar a profissão. São raros os cursos de formação específica para a profissão de produtor de eventos. O aprendizado vem com a prática. É um caso típico de livre formação. Não há transmissão de conhecimento entre os profissionais da área. E, principalmente, a passagem de conhecimento aos jovens profissionais que estão iniciando na atividade. A experiência acumulada por tantos anos é perdida entre as gerações. Eu espero que a tragédia de Santa Maria sirva como catalisador para a formação de uma sólida base de aprendizagem organizacional no ramo do entretenimento em nosso país. Só assim seremos capazes de dormir sossegados enquanto nossos filhos se divertem fora de casa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Dali, arquiteto, engenheiro de segurança, especializado em gestão de segurança de multidões pela sua contribuição. E vamos agora ouvir o senhor Rodrigo Machado, sócio-diretor da Opinião Produtora Porto Alegre, para que possa nos trazer também o seu ponto de vista e as suas contribuições. Boa tarde, senhores, senhor deputado, presidente, coordenador. A minha contribuição como empresário de um grupo resistente há 30 anos no ramo do entretenimento, são algumas ideias que já conversamos. Temos claro que o empresário do entretenimento precisa ter a segurança como principal item de sua atividade. Porém, o que precisamos é uma lei clara e bem definida, instruída por profissionais capacitados, seja tecnicamente ou com a bagagem profissional considerável. Não podemos ficar reféns de leis dúbias e administradores medrosos e inseguros que acabam caçando bruxas ao invés de resolver de fato o problema. O empresário deve investir pesado em segurança. Porém, nem todos terão os recursos necessários para isso. Poucas empresas são fortes e com condições financeiras para investimentos grandes. Mas, de qualquer forma, devem ser feitos para estar dentro da legislação. Como fazer isso? Além dos prazos de execução de projeto, seria interessante o governo tornar disponível uma linha de crédito nos moldes dos financiamentos da construção civil, onde a fiscalização pelo andamento das adequações seja feita pela própria instituição financeira. Dentre os equipamentos que devem existir, cito rede de sprinklers, hidrantes, luzes de emergência, portas com barras anti-pânico, equipamento... É só o deputado Marco Feliciano que anunciou a sua permanência, deve ter um protesto aí agora. Portas com barras anti-pânico, equipamentos de primeiros socorros, exaustores com rede elétrica autônoma e estrutura elétrica competente. Além de ter brigada de incêndio civil em número compatível com a ocupação do local e demais itens que devem ser determinados por engenheiro específico para tal função. Hoje, um profissional raro no nosso país. Barri da Campeão. Pois estamos nos detendo apenas na questão do incêndio, que é apenas um dos problemas e dependendo da situação, o menor e o menos provável deles. Quando falamos em grande concentração populacional, os riscos são variáveis. O movimento inadequado desta massa pode gerar uma grande catástrofe. Além disso, o empresário deve ter um seguro de responsabilidade civil, conforme regras estabelecidas pelo governo. Por óbvio, a seguradora não atenderá a empresa que não estiver de acordo com a legislação. Assim, portando uma pólice, a empresa não terá licença para funcionamento. Isso forma um círculo. Após tendo cumprido todas as exigências e sido fiscalizada, a empresa recebe um selo de certificação, seja do Inmetro ou de algum órgão apropriado, para fixação em suas publicidades e propriedade. Apenas após receber esse certificado federal, que o estabelecimento poderá solicitar o alvará em sua prefeitura. Assim, as exigências são unificadas nacionalmente e confirmadas pela prefeitura, evitando assim uma possível guerra de interesses, pois a cidade vizinha pode direcionar suas leis com o objetivo de atrair melhores eventos e empreendimentos para a sua população. gera quase que uma guerra fiscal ao contrário. Essas ações também eliminariam do mercado aqueles empresários efêmeros que pretendem ganhar dinheiro sem responsabilidade civil e fiscal, que no nosso mercado, para quem não sabe, é um número muito grande. Assim, executam seus projetos de qualquer maneira, sem nenhuma responsabilidade. Não estando de acordo com a legislação, o estabelecimento deve ser fechado ou ganhar prazo para adequação. Porém, a questão existente é, existe prazo para segurança com o estabelecimento em funcionamento? Depende da gravidade. Então, precisamos definir o que é uma situação grave ou apenas uma simples adequação. Não podemos colocar todo mundo no mesmo saco. Além disso, precisa estar definido quais os prazos máximos para que os órgãos competentes fiscalizem a solicitação. Não podemos, nós, empresários, ficar aguardando uma fiscalização por mais de 48 horas, pois podem existir solicitações de adequação que podem levar muito tempo. Entretanto, a empresa, entrando assim a empresa, num período de ostracismo financeiro. Isso sem contar os eventos em locais temporários, cujos times são outros e bem mais apertados. Existe uma questão importante que pode vir a esvaziar o setor de entretenimento cultural, que é a população diária. A legislação de Porto Alegre, por exemplo, limita em uma pessoa por metro quadrado, o que torna impraticável qualquer atividade deste ramo no mundo. Esse número também é muito relativo, pois quando um evento começa, a concentração ocorre em frente ao palco, aumentando consideravelmente a taxa de ocupação. Precisamos trabalhar com pessoas instruídas para esse tema, a fim de correr contra o tempo, pois a segurança em primeiro lugar, mas não podemos deixar de lado a importância dessa economia para o nosso país. Principalmente nesse momento que antecede vários eventos de grande porte no Brasil. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos dar sequência passando agora a palavra para os representantes do CIN de Rio. Não sei como pela ordem vocês se combinaram. Quem é que fala primeiro? Leonardo Feijó. Leonardo Feijó. Vocês têm 30 minutos para vocês compartilharem da maneira que acharem mais adequada. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, demais autoridades, senhoras e senhores presentes. agradecemos aqui a oportunidade de participar dessa audiência pública nesta comissão. Eu sou Léo Feijó. Eu sou empreendedor cultural no Rio de Janeiro, com 15 anos de experiência. Sou diretor de casas noturnas do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. O sindicato já tem mais de 100 anos de existência e conta hoje com cerca de 3 mil associados. Eu sou coordenador também de um fórum chamado Eco Noite, que estuda a economia da noite no estado do Rio de Janeiro. Bom, antes de apresentar aqui algumas propostas reunidas em plenárias realizadas nos últimos meses no sindicato, com participação de empresários do setor, de profissionais envolvidos nessa cadeia produtiva, como os músicos, por exemplo, eu gostaria de apresentar um breve panorama dessa atividade econômica no Rio de Janeiro. O Rio registra há décadas forte concentração de atividades associadas à chamada economia criativa e diretamente ligadas às artes, à alimentação e ao turismo, à música, à gastronomia e outras manifestações culturais que são apresentadas e consumidas em casas de shows, teatros, casas noturnas, clubes, lonas, bares e restaurantes. Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Ferjã, a economia criativa já atinge cerca de 20% do PIB do Estado do Rio de Janeiro, indicando sua importância na geração de empregos, impostos e perde apenas para a indústria de óleo e gás. Lembramos que não apenas no Rio, mas em todo o Brasil, segmentos de alimentação e hospedagem estão entre os maiores empregadores. Estudos apontam que a dinâmica da revitalização urbana em diversas cidades no mundo passou pela abertura de bares, casas de shows, com a criação dos chamados clãs culturais. É o caso da Lapa, no centro histórico do Rio de Janeiro, que em 10 anos passou de região decadente a principal destino de cultura e entretenimento da cidade, atraindo mais de 50 mil pessoas todos os fins de semana, incluindo aqui muitos turistas, e gerando centenas de empregos. A lamentável tragédia ocorrida em Santa Maria indicou que os órgãos públicos responsáveis pela orientação e fiscalização das normas de segurança nas casas noturnas podem ter cometido falhas em suas responsabilidades na aprovação de projetos e na fiscalização da execução desses projetos. E acreditamos que o mesmo possa acontecer hoje em diversas cidades do Brasil. Na sequência do triste episódio, foram interditadas centenas ou centenas de estabelecimentos do setor de cultura e entretenimento, incluindo teatro sob gestão do poder público. Em poucos dias, estabelecimentos que tinham certificação oficial do Corpo de Mobeiros tiveram suas atividades interditadas total ou parcialmente, mesmo tendo cumprido todas as exigências anteriores. Depois do fato, novas exigências foram apresentadas. Porém, o dano à imagem dos estabelecimentos é irreparável, assim como a perda de faturamento por conta dessas interdições. Cabe ressaltar aqui, senhores, que a imensa maioria dos empresários que atuam no setor investe recursos e tempo para vencer a burocracia desses órgãos públicos, que, infelizmente, não oferecem respostas satisfatórias, seja em relação ao prazo, seja em relação às inúmeras exigências burocráticas para a legalização, ou seja, em relação à orientação para oferecer toda a segurança ao público. Queremos atuar respeitando todas as normas de segurança, mas queremos redução da burocracia e regras claras para o funcionamento dos estabelecimentos. A mídia geral incorre em um equívoco ao informar a interdição por conta do alvará de funcionamento. O alvará de atividades econômicas é concedido pelas prefeituras municipais, não tendo relação direta, em muitos casos, com o atendimento às normas de segurança. Diversas interdições foram realizadas não por falta de segurança, mas por questões simplesmente documentais. Há casos no Rio de Janeiro de empresas que levam 10 anos para conseguir um alvará definitivo de funcionamento, por conta da burocracia. Na maioria dos casos, também há dificuldades junto à Secretaria de Urbanismo no Rio de Janeiro. É importante apontar que o zonamento urbano, que determina que tipo de atividade econômica é autorizada ou tolerada nas ruas da cidade, ou em regiões e bairros, está defasado e já não atende a dinâmica das cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, por exemplo, temos uma legislação de 1976 que rege a concessão de novos alvarás. Isso gera uma distorção e resulta em casas noturnas operando com alvarás provisórios, gerando uma insegurança jurídica e desestimulando novos empreendimentos no setor. Em muitos casos, uma empresa pode levar muitos anos para conseguir um alvará, como eu já mencionei aqui. A seguir, portanto, breves sugestões para que tenhamos um ambiente seguro para frequentadores e que estimule essa indústria criativa tão importante para o Brasil do ponto de vista econômico, social e para a nossa imagem no exterior. Em primeiro lugar, autorizar instituições com presença nacional e capacidade técnica a emitir certificados de atendimento às normas de segurança aos estabelecimentos com reunião de público, sejam teatros, casas de show, circos, casas noturnas, entre outros, validando esse documento para a emissão de alvarás pelas prefeituras municipais. E creio que aqui a gente concorda com os colegas que falaram anteriormente. Essa medida não impediria a atuação do Corpo de Bombeiros na fiscalização anual ou aprovação de espaços com reunião de público e em eventos. Porém, reduziria a burocracia e os prazos atualmente muito longos para a aprovação desses empreendimentos. Sobre esse tema, o CIN de Rio já iniciou uma cooperação com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, juntamente com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o intuito de oferecer a seus associados uma certificação independente. O mapeamento desse mercado é outro tema muito importante. Seria de extrema importância o mapeamento do setor de cultura e entretenimento noturno no Brasil, incluindo teatros, casas de shows, casas noturnas, clubes, lonas, espaços de eventos com reunião de público. Hoje, não é possível indicar o número de estabelecimentos desse universo por distorções na classificação das atividades econômicas nas prefeituras municipais. Essas instituições conveniadas poderiam ser universidades federais ou outras instituições sem fins lucrativos com experiência nesse tipo de levantamento. Essa classificação deverá considerar diferentes tipos de estabelecimento como padrão a ser utilizado por prefeituras em todo o país, indicando o tamanho do imóvel, capacidade de público, número de colaboradores e outros dados que ajudem a indicar diferentes normas de segurança a serem adotadas. Na nossa opinião, não é correto exigir estabelecimentos com capacidade de 200 pessoas às medidas semelhantes às utilizadas em locais com lotação para 3 mil pessoas, por exemplo. Concordamos totalmente com a sugestão do colega de exigir o prazo máximo para tramitação de pedidos de alvará e certificados de segurança nos órgãos públicos. Hoje, isso não existe. Então, a gente fica completamente à mercê desses gestores públicos sem saber quando a gente vai ter essas autorizações. Em relação aos investimentos necessários para que esses estabelecimentos ofereçam as completas normas de segurança, eu diria que incentivos fiscais poderiam ajudar nessa questão. Estudar a concessão de isenção parcial do imposto de renda e outros tributos federais de forma a compensar o elevado investimento necessário para atender todas as normas de segurança e o aumento de custos resultantes de outras legislações. Entre elas, eu queria citar, por exemplo, a lei da meia-entrada para estudantes que nos obriga a oferecer 50% de desconto no valor do ingresso, sem que isso seja compensado. Isso interfere em uma atividade econômica privada. Outras leis, por exemplo, que nós apoiamos, mas que também têm impacto econômico, como a lei seca, por exemplo, reduziu em mais de 50% o faturamento de casas de shows no Rio de Janeiro no período de dois a três meses. A questão da lei que proíbe também o fundo em locais fechados, que nós também concordamos e apoiamos. No entanto, ela gerou novos custos. Precisamos agora contratar mais colaboradores para organizarem espaços externos para que essas pessoas possam sair e retornar. Esse é um impacto econômico anualizado, por exemplo, que no meu negócio, em uma loja somente, gera 50 mil reais a mais por ano. Sugerimos que o Ministério da Cultura, as Secretarias de Cultura dos Estados e Municípios, estudem a elaboração de editais públicos para incentivar a abertura e a manutenção de casas de shows, teatros e casas noturnas, em especial nos centros históricos, como forma de preservar o patrimônio cultural e estimular as atividades artísticas. Esses editais deveriam permitir a participação de micro e pequenas empresas, que são imensa maioria nesse mercado, e não somente organizações sem fins lucrativos. Esses editais seriam muito importantes não só para a manutenção, como para a expansão das atividades, muitas delas envolvendo expressões autorais contemporâneas na música e nas artes cênicas, por exemplo. Em relação às questões técnicas, para finalizar, nós sugerimos a obrigatoriedade de treinamento para as equipes de estabelecimento com reunião de público. Isso não acontece hoje nos estabelecimentos de pequeno e médio porte, por exemplo. Orientação para o uso de extintores, mangueiras de incêndio, procedimentos em caso de emergência, orientação do público para as áreas de escape, entre outros. Utilização de monitores para a exibição de vídeos com normas de segurança, escape e localização dos extintores de incêndio nesse estabelecimento, como já acontece nos cinemas, por exemplo. Nesse caso dos estabelecimentos noturnos, isso deveria acontecer a cada cinco minutos para que o público esteja preparado no caso de uma emergência. Poderia alertar também, esses monitores poderiam alertar para a proibição do uso de fogos de artifício e outros produtos inflamáveis que levem risco aos frequentadores. Sugerimos a definição de penalidades para clientes que façam uso indevido de equipamentos de segurança, atitude comum, infelizmente, em muitas casas noturnas. e eu finalizo aqui, então, portanto, a minha fala, senhor presidente, senhores deputados, e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar dessa importante comissão. Muito obrigado e vamos agora ouvir a Vanessa. Boa tarde, senhores. Eu sou Vanessa Gonçalves, eu trabalho na parte de licenciamento do sindicato e eu queria colocar para vocês de forma bem breve, assim, bem num bate-papo mesmo, como ocorre o licenciamento no Rio de Janeiro. O Rio tem uma das legislações, a legislação do Corpo de Bombeiros, é uma legislação hoje estadual, em que a gente entende muito benéfico essa legislação vir de cima, vir de uma esfera federal para poder realmente regular e harmonizar a legislação do Corpo de Bombeiros em todo o Brasil. Então, como é que acontece hoje no Rio de Janeiro? A gente aprova, abre um processo, a prova faz um projeto de segurança, um plano de arquitetura, prevendo os prints, que são esses chuveiros automáticos, aqui não tem hoje, mas com certeza deve ter nos corredores, chuveiros automáticos, caixas de incêndio, extintores. Após esse projeto aprovado, o contribuinte, o requerente, tem um prazo para fazer essa instalação desses equipamentos, é feita uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros e é de pedido certificado. O Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, é um órgão que se sabe que é um órgão muito lento. Depois dessa tragédia que aconteceu no Sul, a gente tem projetos que entraram primeiro de fevereiro e até hoje, 25 de março, ou até ontem, nem tinham sido distribuídos ainda. E a média de espera que eles propõem para a gente agora são de seis meses. Então, quer dizer, no Rio de Janeiro, para a casa, tem o alvará provisório, que espera, então, seis meses para o Corpo de Bombeiros expedir esse certificado de aprovação. E esse alvará provisório tem restrições, exigências, para que, cumprida essas exigências, tenhamos o alvará definitivo. A nossa sugestão já que a gente está aqui pensando o que poderia fazer para melhorar, não seria deslocar a competência do Corpo de Bombeiros, mas talvez dar de forma, de alguma forma, também essa possibilidade para ou a BNT ou o CREA, ou alguém tenha um órgão técnico que também possa desafogar um pouco esse excesso de processos que se tenha esse excesso de demanda. Então, isso seria uma proposta. E, então, depois, quando temos o alvará provisório, a gente tem as exigências da Secretaria Municipal de Urbanismo, de vigilância sanitária, isso eu estou falando para restaurantes e casas noturnas. Sete Rio, e no Rio de Janeiro temos o patrimônio cultural que atua em muitos bairros do Rio. Na Secretaria Municipal de Urbanismo, que é o órgão técnico que analisa afastamentos frontais, gabaritos, usos, os nossos processos ficam lá há muitos anos. O que leva com que o contribuinte fique prorrogando esse alvará provisório? Lá no Rio, o nosso prazo de alvará provisório é de um ano, que é o que está previsto na legislação, mas a gente vê muitos casos que as pessoas prorrogam o alvará provisório, a prefeitura se nega da prorrogação e as pessoas acabam ficando irregulares. Muitas vezes, pode ser que seja falta de interesse, mas tem muitos casos, muitos requerentes que sofrem muito para licenciar no urbanismo, que reclamam de falta de funcionários, os processos somem, ou o funcionário fica de licença, férias, por três, quatro meses e ninguém analisa, enquanto isso vai ocorrendo o prazo do alvará provisório. Então, a Secretaria Municipal de Urbanismo, pelo menos aqui no Rio, lá no Rio, que temos as exigências de patrimônio, Sete Rio, vigilância, essas exigências são necessárias, mas talvez a gente pudesse esticular o prazo máximo e que esse prazo não fosse letra morta, como a gente tem no CPC muitas vezes. Eu sei que é realmente difícil, mas talvez pensássemos em dar alguma, não sei se caberia, uma penalidade ao órgão público, de alguma forma que a gente pudesse realmente analisar esse processo em um ano, no prazo do alvará provisório. Então, depois dessas exigências de patrimônio, urbanismo, bombeiro e vigilância, quando se cumprir isso, temos o alvará definitivo. Também queria destacar que nós temos um decreto de zoneamento no Rio que é de 76, a cidade mudou muito. Talvez não caiba em espera nacional mencionar isso, mas alguma previsão de atualização ou da legislação municipal, porque tivemos a Copa, tivemos, vamos ter as Olimpíadas, e essa legislação já não é compatível pelos usos e pelas atividades que se tem lá. É isso que a gente coloca, eu agradeço a vocês. Muito obrigada. Muito obrigado à nossa amiga Vanessa Gonçalves. Passamos a palavra agora para o senhor Plínio Frois, também representante do CIDRio, para que possa fazer a sua participação. Boa tarde, senhor presidente, deputados, senhoras e senhores. Eu agradeço também ao deputado Otávio Leite que nos convidou para estar aqui hoje, com muita honra que estamos aqui. Na realidade, eu acho que o que o Léo e a Vanessa falaram é o sentimento nosso, da nossa classe, de empresários do Rio de Janeiro, que nos solidarizamos com as vítimas e com as famílias das vítimas de Santa Catarina e que mexeu muito com todos nós, principalmente nós que somos proprietários de casas noturnas, sabedores da nossa responsabilidade, ainda mais agora, obviamente, nós redobramos ainda mais a nossa atenção e os nossos cuidados depois do acontecido. Eu vou, na realidade, relatar um pouquinho da história da minha casa aqui, para que os senhores tenham uma noção da dimensão também do que a gente passa individualmente de cada empresário. Eu tenho três casos com mais alguns sócios, três casos no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Labradio, que é uma área que há 20 anos atrás era completamente degradada. Nós iniciamos, junto com a Associação Polo Novo Rio Antigo, o processo de revitalização dessa área e hoje ela é um modelo para o Brasil no que se refere à revitalização de áreas degradadas. E as minhas três casas são no primeiro quarteirão da Rua do Labradio, que é o Mante Seco, um restaurante. O Santo Cenário, outro restaurante, ambos com música ao vivo, e o Rio Cenário, que é a casa maior das três e mais conhecida. Também, como o Léo disse, toda a nossa economia é baseada na economia criativa, o nosso tripé, a música, a gastronomia e o entretenimento cultural. Eu vou falar um pouquinho do Rio Cenário. A casa foi eleita pelo Jornal de Guardia, uma das dez melhores casas do mundo. Recebemos dois prêmios importantes de música, um que é o da Revista Verde, com a melhor casa de música do Rio de Janeiro, outra, Noite Rio, Casa Noturna, melhor casa noturna do Rio, junto com o Zero Zero. recebemos grandes eventos nacionais e internacionais, dois prêmios tinham, recentemente, o Laureus, que é o Oscar dos Esportes, aconteceu no Rio Cenário, a recepção aos artistas e aos atletas, no mês passado. Centenas de visitantes ilustres, como ganhadores de prêmios Nobel, da realeza europeia, do mundo político e empresarial de todo mundo, sem falar em artistas, escritores e inúmeros músicos reconhecidos, já passaram por nossos palcos. Cerca de 400 mil pessoas ano, circulam pela nossa casa. Mais do que muito museu, do que muitas igrejas. Então, é um número muito grande de pessoas, cerca de 400 mil, circulando pela casa. Ela comporta 880 pessoas dentro da casa e, na rotatividade, nós temos cerca de 1.800, 2.000, 2.500 pessoas, dependendo do dia, nos finais de semana, principalmente. no ranking do mais importante site de viagem do mundo, que é o TripAdvisor, o Rio de Janeiro foi apontado como a segunda maior atração do Rio de Janeiro, vindo logo atrás do Cristo Redentor, na frente do Pão de Açúcar, do Teatro Municipal, Jardim Botânico e das praias do Rio de Janeiro. Emprega hoje, junto com as outras nossas duas casas menores, cerca de 320 pessoas, além de 200 músicos devidamente contratados e legalizados através de notas contratuais, sem contar os inúmeros empregos indiretos que são gerados. Estamos situados no Quarteirão Cultural, um decreto municipal, inclusive, e hoje, esse Quarteirão, somente, entre o Escondeiro Branco e a Rua do Senado, ele gera 707 empregos diretos. Há 10 anos atrás, esse Quarteirão gerava 40 empregos diretos. Pagamos todos os impostos, como é nosso dever e obrigação, nacionais, estaduais, municipais, nunca corrompemos e nunca fomos corrompidos. Por isso, sofremos muito para chegarmos onde chegamos, mas conheço vários empresários que trilham o mesmo caminho. Porém, o mais importante, e eu ainda não disse, trilhamos esse caminho de muito trabalho e sucesso sem conseguirmos os nossos alvarás definitivos de funcionamento. Ele só chegou há pouco tempo no final do primeiro governo do prefeito Eduardo Paes. Há pouco tempo. Será que uma casa que tem uma história de luta como a nossa, que conquistou tudo isso, não iria lutar para conseguir o seu alvará nesses 10 anos? Então, nós chegamos a criar um departamento dentro do Rio Cenário chamado Diretoria de Legalização, cujo diretor era o Carlinhos Dantas e ele cuidava, basicamente, a gente brincava que ele era responsável pelos carimbos e pelas assinaturas e pela recepção aos fiscais. Então, todos os fiscais chegavam, o Carlinhos estava lá, a casa, as três casas devidamente preparadas, toda a cozinha, não tem uma cerveja que está vencida, não tem um refrigerante que está vencido, não tem uma fruta estragada, nada. E o Carlinhos foi o grande responsável por isso, porque ele chegou junto conosco na Lebradio há 20 anos atrás, esse processo de luta ele sempre esteve conosco e nós recebemos o nosso alvará definitivo de funcionamento, eu falei há pouco mais de um ano e pouco, depois de quase 10 anos de funcionamento. Tínhamos os alvarás renovados semestralmente, o Carlinhos sempre lá, seis meses antes de vencer ele estava renovando os alvarás, porém, uma semana antes do Carnaval, logo depois do acontecido de Santa Maria, recebemos um batalhão de fiscais na porta do Rio Senado, por ser uma casa muito grande, uma casa muito conhecida, uma casa que também está na mídia, recebemos um batalhão de fiscais segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Recebemos fiscais da vigilância sanitária por mais de uma vez, do Corpo de Bombeiros por mais de uma vez, da Polícia Civil, do PROCON, da Polícia Fazendária, do Ministério Público e do CREA, na pessoa de seu vice-presidente. Todos eles e muitos foram em grupo, em conjunto, junto com a mídia, rádios, jornais, televisões. Eu juro que num sábado eu estava lá do lado de fora, no quarteirão nosso, quando eu vi chegando um monte de senhores, palitós, pretos, pastas, vinham andando em várias televisões, jornalistas, fantófas, andando para trás, falei, o presidente Dilma está vindo no Rio de Janeiro. Só faltava ela, sério. Está chegando. E, na realidade, eram os fiscais. Uma das televisões invadiram a casa, obviamente, não chegaram, não chegamos a sofrer o que outras casas sofreram, como Carioca da Gema, que é uma casa lutadora, exemplar, que fecharam a casa com, expulsaram os músicos, os clientes, nós não tivemos isso, porque o Carlindo cuidava religiosamente de cada detalhe da nossa segurança. E, eles vasculharam a nossa casa de segunda a sábado, porque, eles queriam encontrar uma agulha no palheiro. Não encontraram nada. Para não dizer que não encontraram nada, encontraram duas coisas. Uma, o PROCON encontrou numa boleta nossa escrito, se você perder essa boleta, você vai pagar trezentos reais. Uma anotação que nunca cumprimos, mas era uma forma de inibir aquele irresponsável para não rasgar sua boleta e jogar no lixo. E a segunda outra falha que não fomos notificados era que uma laranja misturada com o maracujá, mas não estava podre, estava misturada na vasilha errada e nós pedimos desculpa pela nossa falha. Na geladeira da nossa casa, a gente mistura, né? Estou finalizando. Então, devido a esse trabalho exemplar que o Departamento de Legalização coordenado pelo Carlinhos fazia, nós temos na casa hoje, no Rio Senado apenas, 41 institutos de incêndio, 80 hidrantes, com aquelas mangueiras que cobram a casa inteira, temos três cisternas, temos bombas hidrováculas, que mesmo sem luz na casa, a bomba é ligada para sugar água, cinco escadas de dois metros, sinalizações indicativas, cortinas, tapetes, móveis, ignifugados, que é o tratamento de chamas, portas antipânico com mais de dois, portas antipânico com dois metros de saída em duas ruas, oito carabóias, que são prédios antigos que auxiliam no escape da fumaça em caso de incêndio, uma ambulância na porta às sextas e sábados, todas são iniciativas nossas, obviamente, muitas sob exigência das autoridades, mas são, muitos nós, nos excedemos por excesso de cuidado. Santa Maria contribuiu em que? Nós reforçamos ainda mais a nossa segurança, reforçamos mais ainda a nossa sinalização interna, reforçamos mais as nossas escadas com iluminação, colocamos rosas de incêndio em toda a casa para que ofereçamos ainda mais segurança. só que os danos à imagem foram muito grandes. Todas as televisões ali, uma chegou a noticiar, estamos aqui aguardando o fechamento do Rio Cenário, uma das casas mais importantes da Lapa. Um site de um importante jornal, carioca, chegou a noticiar que nossa casa havia sido fechada. E nada além dessa frase do PROCON encontrou na boleta e uma laranja misturada com maracujá. Ou seja, a nossa imagem foi muito desgastada, inúmeros clientes cancelaram as reservas, tivemos um dano à imagem sem preço, um prejuízo muito grande e temos reflexo até hoje. Então, eu acho que a Santa Catarina, ele refletiu de maneira positiva, eu acho que muitas casas que nós estamos terminando precisavam de ter esse controle, essa fiscalização, mas eu acho que a gente tem que estar atento também para esse espetáculo que é montado em nome de tudo isso. Eu agradeço muito, senhoras e senhores. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Plínio pela sua manifestação, importante depoimento, que nos traz aqui um outro olhar a respeito do tema. A presença dos senhores e da senhora hoje exatamente teria esse objetivo, proporcionar que a gente também ouça aqui o lado do empreendedor, empresário da noite, o produtor cultural. Eu quero registrar aqui a presença do senhor Bernardo Machado, diretor da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, que também nos prestigia com a sua presença. antes de passar para o deputado Rolando Zuc, quero colocar aqui à disposição dos senhores, a senhora, a nossa assessoria no sentido em que vocês possam nos encabear formalmente sugestões. nós queremos, estamos procurando acelerar a elaboração de uma proposta. Para nós é muito importante que o senhor e a senhora formalizem, a partir da experiência de vocês, procedimentos, condutas, sugestões de legislação que pudessem trazer de maneira formal para dentro da comissão o ponto de vista do setor que vocês aqui representam. Deputado Ronaldo Zuc. Bem, eu queria inicialmente saudar todos e em especial os nossos convidados parabenizando-os pelas contribuições que trazem ao nosso trabalho. Eu quando pensei em propor esta audiência tinha exatamente este propósito, ouvir, enfim, recolher a sensibilidade daqueles que desenvolvem atividade no mundo cultural e que são muito importantes para o nosso trabalho. Realizei lá em Porto Alegre uma reunião onde já tive a oportunidade de recolher contribuições de vários agentes culturais, produtores, donos de estabelecimentos, enfim, e penso que nós temos um rico material aula e deputado pimenta para nos debruçados. Eu também tinha proposto deputado pimenta o convite à ministra Marta Suplicy ou a sua representação muito em função de um Conselho Nacional de Cultura que reúne, digamos assim, todos os segmentos envolvidos com a atividade cultural, porque penso que esse Conselho pode colaborar trazendo já um acúmulo de discussão que deve ter sido feito, se não concluído, deve ter um acúmulo de discussão importante para contribuir para esse nosso trabalho. Eu espero que, se não a ministra, mas quem a lhe representar possa exatamente contribuir nesse sentido. Quer dizer, o foco principal do nosso trabalho na comissão evidentemente é a proteção à vida, mas a vida no nosso país é constituída também da atividade cultural, é constituída do entretenimento, e é constituída também do desenvolvimento da nossa economia, que tem na economia criativa uma fonte muito importante de geração de renda, geração de emprego e, portanto, fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E eu confesso a vocês que fiquei muito impressionado com as notícias que passaram a circular depois do episódio de Santa Maria, dando conta de inúmeros estabelecimentos sendo fechados em todo o país e eu fico a imaginar o que isso significou de impacto do ponto de vista de redução dessa atividade, enfim, e acho que nós devemos também nos preocupar com isso. Tenho certeza que a presença de todos vocês aqui hoje vai contribuir para o trabalho da nossa comissão no sentido de que essa sensibilidade também possa estar contida no nosso relatório final. Tenho certeza que a nossa assessoria está muito atenta e tenho certeza que todos vocês vão ainda encaminhar além da fala de vocês aqui, outras sugestões, outras contribuições. Eu particularmente acho, deputado Pimenta, que a atualização da legislação é um aspecto do nosso trabalho aqui. Ter uma legislação atualizada que dê conta disso tudo, que oriente a legislação estadual, que oriente a legislação municipal, que defina claramente responsabilidades, procedimentos, é necessário e talvez seja a parte mais importante do nosso trabalho dado o emaranhado de legislação existente no Brasil hoje. Nós precisamos ter uma legislação clara, límpida, como aqui foi dita, e que possa não deixar nenhuma dúvida e que também estabeleça prazos, tudo, é inaceitável que uma casa fique 10 anos esperando o alvará definitivo, cumprindo com todas as exigências do poder público municipal, no caso, e isso lamentavelmente existe. Assim como também é inaceitável que muitas e muitas casas funcionem através de liminares sem ter as devidas preocupações com segurança, quer dizer, é o outro lado do problema, e nós sabemos que existem muitas que usam dessa possibilidade legal, digamos assim, que é recorrer à justiça e conseguir eliminar e voltar a funcionar no outro dia em que ela é interditada. Mas isso é um aspecto. Eu, particularmente, penso que nós precisamos, vou aproveitar aqui a oportunidade pra anunciar algumas ideias, que nós precisamos empoderar o poder público municipal para que ele possa cumprir com a sua responsabilidade. Ter um departamento ou uma secretaria, um órgão capaz de cumprir com as responsabilidades que essa nova legislação vai estabelecer. E pra isso é necessário ter uma política pública pra que esses órgãos que terão essa responsabilidade possam exercê-las plenamente, com todas as condições. E acho que isso é uma responsabilidade do poder público. Acho também que nós devemos pensar assim, por que não, numa política de isenção fiscal para todos os equipamentos de segurança por um prazo determinado. Pra que a gente possa garantir que todo mundo se utilize disso. Mas, vou na linha do que aqui foi dito, acho que foi pelo Sácio Proprietário do Opinião, de que nós vamos ter uma linha de financiamento para todos aqueles estabelecimentos que precisam fazer ou reforma ou ampliação para adequação das exigências possam ter acesso a uma linha de financiamento com juros subsidiados, se não juros zero. Pra que ninguém tenha desculpa de que não posso fazer porque inviabiliza a minha atividade, ou seja, portanto, isso tem que fazer parte de uma política pública, na minha opinião. Como também acho que nós precisamos além disso desenvolver uma ampla campanha de educação da população para que a população nos ajude a fazer a fiscalização, para que o cidadão quando entre num ambiente ele já procure se certificar que aquele ambiente é um ambiente seguro. Acho que o selo de qualidade que foi sugerido aqui é uma ideia, o deputado Paulo Pimenta já falou sobre isso em outra oportunidade. Além disso, eu penso também que a questão do seguro obrigatório é algo que nós devemos buscar construir. Por isso mesmo que eu propus que a gente fizesse uma audiência específica para tratar desse tema, porque isso agregaria, deputado Paulo Pimenta, além da fiscalização do poder público, mais uma rodada de fiscalização que é a fiscalização do agente da companhia de seguro. E, portanto, ganharíamos em segurança. Então, são um conjunto de proposições que eu quero fazer e vou formalizar a comissão para que nós possamos, além da questão da atualização da legislação, pensar um conjunto de políticas públicas para viabilizar a segurança da população, não apenas em casa de espetáculo, já fiz essa referência, é em todas as edificações brasileiras, eu acho que na linha do que a nossa assessoria está indicando, que reúnam mais de 100 pessoas, porque isso pode acontecer num shopping, isso pode acontecer num prédio aqui do Ministério ou mesmo nesta casa aqui. Então, todas as edificações deveriam estar, a nossa legislação tem que abordar tudo. Enfim, penso que nós temos um trabalho gigantesco pela frente, mas com as contribuições que estão chegando a essa comissão, como as que aqui recebemos hoje, qualificadas, eu quero parabenizá-las pelas belas contribuições, acho que todas elas, nós vamos certamente cumprir com a nossa tarefa de oferecer à população brasileira uma nova legislação e uma política pública para dar conta desse dramático tema que estamos tratando. Eu vou, antes de passar a palavra novamente para os senhores para a gente poder exercitar aqui o debate e a nossa troca de opiniões, eu quero também fazer algumas ponderações. Infelizmente, eu acho que praticamente todas as pessoas que vieram aqui, elas fazem esse resgate histórico de que os grandes processos de mudança, de aprimoramento de legislações no mundo ocorreram após tragédias, eventos de proporções que levaram a sociedade a refletir a respeito dessas questões e forçaram o poder público a avançar. Eu tenho dito que esse episódio talvez ele nos leve no país, inclusive a uma mudança quase que cultural de comportamento. A verdade é que nenhum de nós aqui jamais se preocupou em saber se na creche que o filho fica, tem-se em torno de incêndio ou não tem. Ninguém nunca se preocupou em colocar dentro da sua hierarquia de prioridades saber informações básicas sobre o local que o frequento. então essa afirmação de que isto que aconteceu em Santa Maria e eu sou de Santa Maria e a cidade vive uma situação eu diria assim quase que dramática. Na sexta-feira nós tivemos a conclusão do inquérito e isto reacendeu toda a polêmica sobre o tema isso que aconteceu em Santa Maria e a rigor não poderia ter acontecido em qualquer lugar porque as condições de funcionamento dos estabelecimentos no geral não diferem muito daquilo que era a realidade do nosso município. A grande questão é que nós temos uma possibilidade eu diria já que essa tragédia ela chamou a atenção da opinião pública e ela vai nos proporcionar aprovar alguma coisa então esse é um lado positivo da história nós podemos avançar que talvez em outros períodos não conseguiríamos então nesse momento há uma cobrança o processo legislativo ele é moroso por si só e nós temos sido cobrados porque temos um prazo de 120 dias para apresentar uma proposta e ao mesmo tempo nós temos que ter a capacidade de propor-nos algo que não colida com limites que a legislação federal no âmbito da construção estabelece ou seja poder de concessão do alvará é do município fiscalização de incêndio é dos estados como é que nós podemos então desenhar uma proposta de legislação que vai servir para o Rio de Janeiro e vai servir para o interior do Piauí ou seja a diversidade que é o país a complexidade que é pensar uma lei que atenda de norte a sul condições mínimas de segurança e que não viabilize o funcionamento de qualquer tipo de estabelecimento dentro da diversidade cultural e da realidade de cada uma das nossas regiões então acho que é muito importante assim que vocês possam nos ajudar nós temos procurado encontrar na legislação respostas para questões que vocês colocam por exemplo tem surgido sempre essa história esse problema dos prazos isso aí no Brasil inclusive tem vou repetir outra expressão que tem um lado cultural de não tendo prazo sempre tem espaço para quem for mais amigo do rei ter os seus projetos aprovados antes nós já temos algumas experiências interessantes por exemplo o âmbito do Ministério da Educação até uma época atrás havia vamos chamar assim o verdadeiro comércio no que diz respeito a solicitação da criação de novos cursos pelas universidades privadas não resolveu totalmente o assunto uma medida que foi adotada mas ela melhorou muito que é o fato hoje que todos os processos eles são públicos toda a tramitação de qualquer processo ele é transparente quando você ingressa com uma solicitação ela ganha um número e você acompanha pela internet você sabe na mão de quem que está há quantos dias está e mais do que isso estabelece uma cronologia de análise aonde alguém para analisar o teu projeto depois de um né que entrou antes tem que ter uma justificativa pública então isso força uma análise cronológica e dar uma transparência para a tramitação que talvez seja uma forma de nós criarmos um mecanismo mais possível de acompanhamento por parte da sociedade então o senhor sabe lá caiu na mão do engenheiro o plano de tal faz quatro meses que está na mão do carro não movimentou o processo né e pelo outro lado entrou um outro ali faz uma semana então isso vai possibilitar que a imprensa a sociedade todos possam de alguma forma ter um mecanismo de controle e acompanhamento nesse sentido né outra ideia que tem surgido com muita frequência aqui na mesa dos debates é essa questão do seguro né então o que a gente observa primeiro os cinemas né os cinemas do tempo pra cá eles mudaram uma série de procedimentos a obrigatoriedade daquele filme ali no início né a sinalização nós procuramos inclusive identificar na legislação o que que levou os cinemas a essa mudança e a nossa opinião hoje né é que talvez isso aí se deva por conta de uma interpretação da legislação sobre condomínios como a maioria dos cinemas hoje funcionam dentro dos shoppings isto obriga os estabelecimentos que estão dentro dos shoppings a cumprir a legislação que obriga a condomínios residenciais ou comerciais aquele seguro então nós a princípio né temos advogados sem ser advogado eu ando advogando a ideia de que talvez o seguro ele seja um mecanismo que agilize a tramitação diante da burocracia e estabelecendo ele como concessão de alvará estabelece uma espécie de fiscalização do mercado sobre o mercado ou seja para alguém ter que conceder o seguro ele vai ter que exigir um conjunto de procedimentos né quer dizer e o que que o Rodrigo nos traz como sugestão me parece bastante interessante que nós buscássemos junto a Caixa Colômbica Federal ou o Banco do Brasil por exemplo linhas de financiamento que agilizassem aos proprietários do estabelecimento a cumprir aquilo que a própria seguradora está exigindo né ter acesso ao recurso como tantos programas que existem hoje especificamente voltados para esse mercado né de entretenimento mas o seguro me parece interessante agora nós temos que chegar e isso é importante a participação de vocês sim mas qual é a linha de corte que vamos estabelecer é 100 é 200 né é por metro quadrado é por tipo de evento né depois temos também toda a questão relativa a ao tipo de evento né uma coisa é você ter uma casa de espetáculo você ter o seguro da casa mas uma coisa é tu ter lá uma peça de teatro outra coisa é tu ter né um show de rock outra coisa é como é que nós vamos os eventos temporários né aquilo que o Rodrigo nos trouxe também aqui já apareceu por parte de prefeitos que nos trouxeram a existência hoje no país de uma espécie de 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 guerra fiscal ao contrário especialmente em regiões de litoral aonde prefeituras reduzem o número de exigências para atrair shows para atrair casas que funcionam em caráter sazonal então quanto menos tu exige mais a chance de que um determinado espetáculo um determinado show ocorra no teu município então uma regra federal poderia reduzir isso né então são algumas ideias assim que nós temos debatido queremos ouvir as opiniões de vocês a respeito delas essa questão também da lotação nós queremos achar um por exemplo nós temos Porto Alegre que estabelece uma pessoa por metro quadrado né nós temos na na alguns códigos né de prevenção de bombeiros que falam em dois outros falam em dois e meio né quer dizer nós precisamos ter uma regra que seja estável que sirva para todos então estamos pensando num mecanismo jurídico que determina a obrigatoriedade de que os códigos de obras ou os códigos de postura dos municípios obrigatoriamente precisem observar o que a BNT estabelecer como regra em termos de segurança no quesito né lotação e pensar o mecanismo para que esse cálculo seja feito então percebo senhores assim que são várias são detalhes né que nós vamos ter que avançar e a partir da semana que vem nós já queremos começar a discutir eu digo isso também para os nossos amigos do Ministério da Cultura nós vamos começar a discutir já em cima de uma minuta né essa história do selo também é uma história que a gente tem discutido não está muito claro para nós quem é que concederia esse selo ontem curiosamente eu via num voo de São Paulo para cá eu estava olhando duas revistas que estavam na minha mão tinham uma publicidade do Ministério do Turismo anunciando um novo sistema de classificação de qualidade dos hotéis né me chamou a atenção que era em metro Ministério do Turismo e mais não sei quem tinham três instituições né o selo de certificação do Ministério do Turismo um novo sistema de classificação uma das questões que foi levantada aqui na mesa do debate é que esses projetos de incentivo tipo Lei Rouanet ou projetos do gênero uma das condições é que ele tivesse que ocorrer em locais que tem essa certificação no sentido você estimular né dentro desse circuito a concessão do incentivo cultural para eventos que se realizem em ambientes seguros digamos assim né para os clientes né então a partir da semana que vem inclusive vocês vão poder contribuir conosco porque essa minuta a primeira vai ser uma ideia mesmo né e nós queremos até maio estar com esse documento fechado para levar para o presidente da casa para através do acordo das lideranças fazer com que esse projeto seja levado diretamente ao plenário né a palavra está à disposição agora na ordem que desejaram fazer uso da palavra a palavra está à disposição de vocês tem algumas colocações que o círculo está fácil de fechar né é manter uma relação entre o financiamento a fiscalização né da do certificado essa questão da das leis de incentivo né só acontecer em estabelecimentos que possuem esse certificado que possuem a que estejam regulares assim como os projetos de produtoras né as produtoras precisarem apresentar um apresentar um PPCI para poder ter o incentivo fiscal cultural né é empresas sérias quando vão fazer um evento externo de grande porte isso gera um dossiê de documentos considerável né eu acho que a gente tem que sair um pouco o foco da questão do incêndio incêndio é um item né o incêndio é apenas um item a questão da da ocupação é permite Rodrigo até porque no caso de Santa Maria os laudos comprovaram que ninguém morreu queimado ninguém morreu digamos assim por causa do incêndio exatamente o fogo em si pelo que a gente pode observar tecnicamente ele teria demorado cerca de oito minutos e ele não chegou a tirar a tinta das paredes a temperatura que ele chegou quer dizer basicamente as pessoas morreram asfixiadas né então o problema todo foi a espuma né ao que tudo indica do que então acho que tu tem razão quando tu traz o aspecto que mais do que é eu gostaria de lembrar também que o fato da casa ter apenas uma saída de emergência se tivesse duas a tragédia teria sido minimizada acredito que sim talvez o número fosse inferior ao número de vítimas mas durante uma evacuação de emergência seja ela espontânea ou coordenada um dos principais perigos que acontecem na saída de emergência é o colapso da multidão a partir do momento que você está tentando sair alguém atrás está te empurrando porque está desesperado existe uma uma probabilidade muito alta de que o o primeiro caia e os demais caem por cima e é isso que as pessoas entendem como pisoteamento mas na verdade ninguém é pisoteado nessa hora o que acontece é que os corpos entrelaçam a gente tem vídeos disso aí a gente tem estudos sobre isso aí são relatos cruéis da situação que acontece inclusive em Rhode Island quem teve oportunidade de assistir o filme o documento gerado em 10 minutos de gravação ininterrupta é possível perceber que na única saída de emergência na única porta por onde a maioria das pessoas tentaram sair o problema aconteceu ali o primeiro quando cai principalmente não tem escada não tem escada a gente vê nessas casas noturnas as meninas vão com sapato salto dessa altura descendo uma escada numa situação de emergência qual é a probabilidade deles caírem? difícil dizer que não vão cair principalmente se a evacuação for espontânea em momentos de desespero o primeiro caiu o segundo cai por cima o próximo tenta pular e fica e os corpos no afã de querer se soltar eles vão se entrelaçando o resgate seja ele feito por profissional competente ou não ao tentar tirar essa vítima ela não sai a perna está presa embaixo do outro o braço você puxa ele não vem porque ele está enroscado pelo outro então não é uma simples questão de ter uma ou duas ou três saídas de emergência a gente precisa de uma brigada treinada para em casos de situação de emergência saber operar a situação isso tem que estar previsto de alguma forma uma questão fundamental que a gente observa no caso de Rhode Island é que em um minuto e meio quem saiu saiu quem não saiu não saiu mais e há relatos de que em Santa Maria o que aconteceu foi da mesma forma portanto existe isso já é sabido pelos profissionais do corpo de bombeiro que existe um tempo de resposta entre o momento em que as pessoas se deparam com o risco e tomam a decisão de sair de fato esses segundos eles são fundamentais para salvar ou não a vida das pessoas pensar que você tem 90 segundos para sair se você ficar 10 ou 20 segundos pensando o que fazer será que é ou não uma colaboração eu assisti esse vídeo da boate dos Estados Unidos cerca de um minuto e meio a fumaça preta ela chegou ao nível do chão só por curiosidade mas Santa Maria do momento em que os bombeiros receberam o chamado até eles chegarem na boate se passaram cerca de 7 minutos foi rápida a chegada dos bombeiros era próximo só que a rigor digamos que a chamada tinha sido feita ali um minuto um minuto e meio então nós estamos falando talvez quase 10 minutos 8 minutos então o que tinha que ter sido feito para que o o número de pessoas se salvasse dependeria muito mais da capacidade de uma brigada interna exatamente e hoje o que acontece é que a dita brigada que frequenta essas casas noturnas elas não passam de profissionais que de dia são veladores de prédio e a noite estão fazendo a função de segurança colocam o terno de preto fazem cara de mal e no momento da emergência salve-se quem puder provavelmente serão os primeiros a sair com ele me permite me permite como como empresário do setor todos os nossos funcionários veja bem tem treinamento antes de prevenção os funcionários mas existem profissionais brigadistas também ou seja os copeiros garçons e seguranças eles vão fazer o papel de assistir aos profissionais da brigada de incêndio então todas as nossas portas de emergência de ambas as casas uma é o bar opinião e a outra o peps on stage tem profissional devidamente informizado são bombeiros que estão trabalhando na função privada isso tem que estar na lei porque a partir do momento que chegou o corpo de bombeiro a situação já está introduzida o internauta Paulo Henrique pergunta para todos sabendo que os órgãos públicos e municípios não tem estrutura física e de pessoal para fiscalização de todos os estabelecimentos e atividades o foco da legislação de segurança e fiscalização não deveria ser prioritária nas atividades de alto risco no sentido de estabelecer uma talvez uma como às vezes entra numa fila estabelecimentos de diferentes níveis de perigo mas como classificar essas atividades que seria mas tudo é alto risco nós trabalhamos com energia tudo é alto risco nós trabalhamos com energia nós trabalhamos com a concentração de público nós trabalhamos com estrutura pesada de som e luz estrutura de que grande concentração de ferro que gera atrai raios quem é que se preocupa em colocar um para-raio numa estrutura de show por exemplo isso é um exemplo que faz parte da segurança porque se uma pessoa toma um choque e esse choque vai gerar uma reação em cadeia todo mundo sabe até então não falamos em fogo é muito complicado de palavra transposta se vocês quiserem fazer mais alguma colocação senão eu vou caminhar para a conclusão da reunião eu tenho uma série de requerimentos para aprovar e a nossa assessoria está à disposição para receber a formalização das sugestões e também nós vamos disponibilizar a possibilidade que vocês possam tomando contato com a Minuta trazer as suas ideias e as suas opiniões por gentileza só alô concluindo queria dizer uma frase apenas carlindo dantas que é o nosso funcionário responsável que passou por todo aquele momento de aflição aquela semana que antecedeu o carnaval por estar tudo certo principalmente por querer tudo certo na terça-feira de carnaval ele teve um infarte fulminante que nós o perdemos eu agradeço pela participação dos senhores e senhoras que estão liberados da nossa mesa e nós ficaremos aí em contato agradecendo aí a presença dos senhores e da senhora vamos agora para os nossos requerimentos fequendo nos termos do artigo 5º parágrafo 5º do artigo 52 a inclusão em pauta na hora do dia da presença de reunião para a prestação imediata dos requerimentos número 33 e 34 de minha autoria está havendo bem queira discutir em votação os senhores parlamentares que concordam para isso como está aprovado vamos votar em bloco vamos passar um por um deputado Marquesan ver se tem algum que tenha dúvida senão nós vamos votá-los em bloco se são todos que estão na pauta para mim não há dúvida pode aprovar o 33 e 34 que eu acabei de ler o 33 é que seja autorizado a viagem do grupo de parlamentares a Santa Maria e o 34 era com relação aos convidados de hoje na reunião que nós tivemos semana passada deputado Marquesan a sugestão dos colegas foi que as audiências relativas às pessoas de Santa Maria ligadas a Santa Maria ocorressem com a nossa presença lá na cidade mais ou menos ficou isso que foi encaminhado mas então a gente vai ficar dois dias se for necessário a ideia é essa foi a sugestão do deputado Augusto Coutinho que foi a princípio acolhida pelo número de pessoas e nós vamos levar toda a estrutura de assessores de gravação porque da nossa outra ida lá na verdade foi informal agora será uma audiência formal ela foi uma visita preliminar eu acho difícil mas eu acho vão ficar dois dias porque comandante da brigada militar prefeito eu acho que o ambiente lá também não é propício para isso eu estou te colocando isso exatamente porque foi apresentada a proposta pelo deputado Augusto Coutinho e foi aprovado esse encaminhamento por isso que eu fiz questão inclusive de te dar conhecimento porque os meus requerimentos só podem ser ouvidos aqui acho que é extremamente inoportuno a gente levar essa situação para Santa Maria talvez fosse o caso de nós aprovarmos os requerimentos hoje aqui e vai ter uma renomada administrativa na próxima terça-feira nós poderemos deliberar eu só não quero passar por cima da opinião dos colegas que não estão presentes aqui hoje requerimento deputado Derley que seja convidado o senhor Eugênio Preto Corrê diretor da DC7 promoções para audiência pública requerimento número 16 de 2013 do senhor Nelson Marques de Júnior que quer que seja convidado o senhor Jader Marques advogado do senhor Elisandro Sporo Kiko para prestar depoimento da comissão externa requerimento de 17 de 13 do senhor Otávio Leite já foi o de hoje requerimento número 18 Armando Virgílio requer a reação da audiência pública para a participação do 5 Corrê do Rio Grande do Sul para ouvir o senhor Celso Vicente Marini que é a audiência que nós faremos com o pessoal da área do seguro já uma solicitação de que a data seja mudada requerimento do senhor Dan Leite que seja audiência pública a presença do senhor Doreni Caramoni presidente do grupo AML Assif conselheiro da ABRAP nessa comissão externa requerimento do senhor Paulo Pimenta que seja convidada a senhora Rosana Boyer representante da Associação dos Familiares de 20 Serviências da Estragédia de Santa Maria requerimento do senhor Paulo Pimenta para que seja convidado do presidente da Liga Nacional dos Bombeiros Militares requerimento 25 já foi aprovado requerimento 26 também o 25 e 26 são relativos à audiência de hoje o 27 deputado Nelson Marquesan convidado engenheiro Miguel Ângelo Pedroso responsável pelo projeto de isolamento e tratamento acústico da Boate Kiss requerimento 28 de 13 deputado Nelson Marquesan para que seja convidado o coronel Guido Pedroso Benelo já foi aprovado com o idêntico conteúdo requerimento deputado Nelson Marquesan que seja convidado o senhor Ayrton Mitchell secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul requerimento deputado Nelson Marquesan que seja convidado o senhor Ricardo Loza promotor de justiça da promotoria Silva de Santa Maria requerimento do senhor Nelson Marquesan que seja convidado o senhor César China prefeito do município para participar desse colegiado requerimento do senhor Nelson Marquesan que seja convidado o engenheiro Samir Samir Frazão Samara responsável pela execução do projeto de isolamento tratamento acústico da boate quis em discussão todos os requerimentos acho que tem está faltando um requerimento não está foram dois responsáveis técnicos pelo dois foram citados Samir Frazão Samara e Pedroso Pedroso em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores parlamentares concordam pela aprovação em bloco de todos os requerimentos prevaleço como se acha aprovado senhores nós vamos alterar o nosso cronograma estabelecendo para a próxima terça-feira uma reunião administrativa a deputada do senhor de barbalho deverá na próxima segunda-feira apresentar uma sugestão de minuta para que nós possamos já iniciar a discussão da legislação na terça-feira definiremos a data as presidentes já faz dois meses do fato o inquérito já foi entregue e nós não fizemos nenhuma audiência útil para que a gente pudesse efetivamente acompanhar as investigações as investigações no estrito censo da polícia civil deixa eu concluir o raciocínio as investigações da polícia civil já concluíram então o acompanhamento a comissão externa para acompanhar a investigação ela já perdeu efetivamente qual a totalidade da sua função o senhor está me castando a palavra não eu estou tentando desenvolver um raciocínio e aí eu vou encaminhar então a gente já perdeu mais de dois meses o seu entendimento o seu entendimento não na prática nós não tínhamos nada efetivamente que ajudasse nem a documentação chegou uma parte agora e outra parte foi extraoficialmente captada na internet então efetivamente a comissão nessa finalidade ela ainda está patinando então por que a gente não inicia escutando de imediato semana que vem já as pessoas porque o deputado para mim o primordial e para efetivamente fazer um procedimento é que a gente tem informações quem hoje só tem duas pessoas que mais estudaram esse inquérito hoje em investigação que é o delegado e que é o advogado das partes ninguém tem mais conhecimento técnico sobre esses fatos do que essas duas pessoas se o delegado se dispor a vir aqui semana que vem por que não escutar o delegado semana que vem o advogado Jader Marx das partes já se dispôs a vir aqui já está um mês disposto a vir aqui eu não vejo nenhum problema das pessoas serem ouvidas inclusive acho oportuno eu acabei de lhe comunicar que naquela reunião que o senhor não esteve presente na semana passada foi deliberado e foi um entendimento da maioria dos colegas de que nós deveríamos realizar essa audiência lá em Santa Maria como o deputado Augusto Coutinho que foi o proponente os demais colegas que estavam na reunião não estão aqui a rigor o que está valendo é a decisão tomada de terça passada e o que foi deliberado aqui hoje não está valendo não veja bem foi deliberado que nós deveríamos fazer audiência em Santa Maria já estamos tomando todos os encaminhamentos nesse sentido o que eu gostaria era de conversar com os colegas até para que o senhor tenha a oportunidade de apresentar os seus argumentos para mim tanto fácil a audiência por aqui ou por lá deputado essa é uma consulta que a gente pode fazer por telefone e definir aqui de imediato você vai perder 15 dias para iniciar escutar aí o Ministério Público já apresentou efetivamente a denúncia e o advogado já vai estar quase apresentando a defesa então daqui a pouco acabaram 120 dias né e o inquérito acabou o Ministério Público acabou a defesa enfim e acabou funcionando é isso 15 dias nós vamos esperar e essa consulta pode ser feita por telefone eu acho que não eu vou consultar os integrantes da comissão e vou tomar a decisão sobre a data da realização da audiência no local da realização eu quero deixar registrado que o advogado já se colocou à disposição para vir aqui na terça ou na quarta-feira semana que vem como ele está à disposição já há 30 dias para vir aqui antes do final daquele show pirotécnico da apresentação do inquérito policial e que eu gostaria que fosse como subrelator que ele viesse aqui semana que vem que se o delegado quisesse vir ou em conjunto ou separado que viessem dias e horários separados ou em conjunto para que a gente pudesse efetivamente avançar no acompanhamento de algum acompanhamento mesmo que já finalizada a investigação eu vou a ser de nomes aprovados então temos que tomar a decisão em primeiro lugar se o dia será aqui ou em Santa Maria e tomar dessa decisão quais são as pessoas que nós convidaremos como são várias pessoas terão que ser mais de um dia para que sejam feitas as oito reitero que será semana que vem e que essas duas pessoas a gente escute primeiro muito bem mais alguma questão? não houve nenhuma questão? a reunião está encerrada os senhores serão convocados no momento oportuno para a próxima reunião e aí e aí Obrigado.